Olá, amigos! Vamos encontrar a McQueen! Olá, tia McQueen! Chiqui Hicks! Oxi, oxi! Música Uau! De novo King! Música 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 Uau! Sally! Uau! Muito legal! Ingo! Uau! Talk Hotsound! Uau! Chic Hicks! Yeah! DJ! Boa! Moni! Uau! Junior! Uau! Another Light McQueen! Wow! Cruz Ramirez! Francesco! Uau! Tomei! Uau! Bush! Oh! Who's that? Nitro! Fred! Haha! Cloud! Yeah! Tags! Haha! Fred! Wow! Flo! Wow! Raul! Wow! Tomerei farei truck! Check! Oh! Look at this! Linda! Chic Hicks! Ooh! Mech! Wow! Ooh! Mech! Wow! Ehm! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Me, young man, no block in my view. Could you please step aside? Oh, I should. Oh, I should. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.